Na Câmara Municipal do Recife, a segurança dos parques de diversão foi discutida hoje. Vereadores e representantes de várias instituições querem evitar acidentes, como o que aconteceu no Mirabilândia, em Olinda, onde uma mulher ficou gravemente ferida depois que a corrente de um dos brinquedos se rompeu e ela foi arremessada. Participaram da reunião na Câmara de Vereadores do Recife representantes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco e da Defesa Civil do Recife. Também estiveram no debate representantes do Parque Mirabilândia e de shoppings e parques de diversões da região metropolitana. A audiência pública na Câmara do Recife foi iniciativa do vereador Tadeu Calheiros. O debate acontece após o acidente no último dia 22 de setembro no Parque Mirabilândia, que fica ao lado do Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda. Davine Muniz Cordeiro, de 34 anos, ficou gravemente ferida após a corrente de um dos brinquedos se romper e arremessar a mulher. Para os parlamentares, não existe clareza sobre a fiscalização dentro dos parques. As maiores preocupações são nessas festas temporárias que ocorrem, onde vem muitos brinquedos que às vezes você não sabe como está a segurança, a manutenção daquele equipamento. E há muitas pessoas que o utilizam. Então, nossa preocupação principal é nesses parques temporários, que muitas vezes torna-se mais difícil ainda a fiscalização. Há uma clareza muito bem definida sobre a periodicidade dessa fiscalização. Após o acidente, inclusive no parque em que ocorreu, já houve um avanço. A gente tem que trazer. Houve a posição agora de QR Codes, onde o próprio usuário pode ver qual foi a data da última fiscalização. Famíliares da vítima acompanhar a audiência pública na Câmara. É muito importante que isso aconteça para que não haja de novo, nem nesse parque, nem outros. Então, a gente está muito feliz com essa iniciativa. Para o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, CREA, é necessário um trabalho em conjunto e coordenado para evitar esse tipo de acidente. E tome ações que sejam efetivas, eficientes e eficazes para evitar que o problema aconteça. O desafio nesse momento, eu acho, é que a gente fazia um trabalho coordenado. Davine permanece internada em estado grave e na próxima quinta-feira ela deve passar por uma nova cirurgia. A situação dela ainda inspira muitos cuidados, principalmente neurológicos. Ela, quinta-feira, vai se submeter a uma cirurgia. É uma pequena cirurgia, mas é mais uma cirurgia no quadro clínico dela. Clinicamente, ela está se recuperando, entendeu? E nós vamos, então, começar a tentar negociar agora com o parque também. Após a audiência pública, foi sugerida a criação de um grupo de trabalho para debater a fiscalização de brinquedos dentro dos parques. Ficou patente que existe uma lacuna na fiscalização especialmente dos brinquedos. Então, ficou proposto a criação de um grupo de trabalho com várias instituições que representam já fiscalização, que representam o setor que promove esses parques para construirmos uma legislação específica e, quem sabe, está sendo até protagonista dessa legislação no Brasil. Obrigado. 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 Obrigado.